Tina, hein? O crianção! Oi, Tina! Oi, Armando! Entre! Trouxe uma coisinha pra você. Um usinho de pelúcia. Era o meu preferido. Meu irmãozinho vai lhe fazer companhia até eu me trocar. Ah, claro! Puxa, uma Ferrari azul. Quer brincar com a gente? Armando, estou pronta. Vocês estão perdidos, comando sem ação. Ah, é? Aí, a nave do Thunderbirds chega pra ajudar os homens cobras. Oi? Tininha, já está pronta? Espera um pouco. Vou atender o telefone. Ah, oi, Pipa! Que barulho é esse? É o Tuneco brincando. Ratatá! Pium, pium! Assim não vale. Este é o meu esconderijo. Vale sim. O meu esconderijo que é aqui. Tchau, Pipa. Amanhã a gente conversa mais. E então? Vamos? Mas a sessão só começa às oito. É muito cedo ainda. Tudo bem. Então a gente dá um tempo aqui. Legal. Assim dá pra eu brincar mais um pouco. Agora o carrinho azul é meu. Assim já é demais. Não! Não senta aí. É a minha base de treinamentos. Oh, foi atingido. Alô, terráqueos. Preparem-se para serem destruídos. Aí vem o povo gigante. Todos a seus postos. Armando! Chamou Tininha. Agora vamos falar como adultos. O nosso namoro não vai dar pé. Mas por quê? Você é um tremendo criação. Só quer saber de ficar brincando com meu irmão. Não dá a mínima para mim. É, você tem razão. Eu sou um bebezão. É melhor terminarmos aqui. Ah, mas eu gosto de você assim mesmo. Só acho que por hoje chega de brincadeira. A sessão vai começar daqui a meia hora. É, você tem razão. Tchau, Toneco. Outro dia eu volto pra gente brincar. Tchau. Tchau. Eu quero... Tchau, Tchau.